Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite não, e sim Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia